O ano de 2012 foi de comemoração pelo centenário do Rei do Baião, mas também de tristeza pela seca que castigou a nossa região. Por isso, nós vamos passar a mensagem de Luiz Gonzaga em Ave Maria Nordestina, interpretada por Tom Oliveira. Atenhas seis horas de joelhos sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus, nos dê força e coragem. Vem pra carregar a nossa cruz, nesta hora bendita e santa. Devemos suplicar a Virgem Imaculada, os enfermos vir curar. Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus, Nos dê força e coragem pra carregar a nossa cruz. Pra carregar a nossa cruz. Vem 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 pra carregar a nossa cruz. Legenda Adriana Zanotto